O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em Frei Inocêncio, polícia militar fechando o cerco contra o tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, arma, munições e outros objetos são apreendidos. Na cidade de Mantena também teve ação contra o tráfico e houve prisão. No Vale do Mucuri, período de estiagem faz esquentar a preocupação com as queimadas ilegais. Entre as notícias do Vale do Aço, a Delegacia Regional de Ipatinga irá realizar no dia 26 o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música Música